O negócio que eu só roubei foi uma bala lá na quitanda do seu Zé lá, mendigando lá, hein, que ai, 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 nossa senhora, eu quero pegar aquele didi lá, ele tá aí, né, na prisão, hein, nossa senhora, ainda vai trocar umas ideias depois, viu, você vai ver que eu vou arrumar com ele, nossa senhora, aí eu quero ficar com o embaixador, viu, lá na cela, lá para tocar uma musiquinha, eu quero ficar com aquele didi, não, porque se eu pegar ele, nossa senhora, eu vou rebentar ele, eu sou louco, vai, eu roubo bala lá na quitanda do seu Zé, hein, Tô loucão hoje, vai então, vocês que me põem com aquele cara lá, nossa senhora, eu vou matar ele, eu sou perigoso, eu roubo bala na quitanda do seu Zé, hein É, isso aí, eu tô aqui, ai, quem chegou aí, o embaixador chegou, vai ficar aqui comigo, né Ei, não sei se tá levando ele, ele vai ficar aqui comigo, e quem que tá aqui? Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday to me Pelo amor de Deus, não deixa aqui não, não quero ficar aqui, por favor, gente, mentira, eu não fiz nada, eu te juro, não roubei nada, por favor, eu não quero ficar com esse cara, por favor, me ajuda, ai, o que que eu faço?